Fala, minha gente, tudo bem? Bom dia para você novamente, porque a partir de agora, então, a gente está dando início ao debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que representa Três Lagoas, Selvíria e também Brasilândia. Com a gente aqui no estúdio, Rodrigo Cirarrata e Tiago Martinho. A gente está transmitindo simultaneamente pela TVCHD, canal 13.1, Rádio Cultura FM 106,5 e também pelas plataformas digitais, como as fanpages no Facebook do Grupo RCN de Comunicação e também pelo YouTube. O Grupo RCN de Comunicação entende que é importante esse espaço para os candidatos à presidência desta entidade tão representativa na nossa sociedade e para que eles possam expor as suas ideias e também propostas. A ordem das perguntas foi definida previamente por sorteio. O regulamento também foi acordado e assinado por todas as partes envolvidas. Neste primeiro bloco, os candidatos terão, então, dois minutos, cada um, para se apresentar. Seguindo, então, a ordem do sorteio, começa se apresentando o candidato Rodrigo Cirarrata. Candidato, bom dia. Bom dia, Rúdia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. Primeiro, a gente quer agradecer a esse espaço que foi aberto pela RCN, o Grupo RCN, para que nós podemos estar apresentando nossas ideias, nossos projetos, nesse novo ciclo eleitoral, que a nossa ordem vem passando, que irá escolher quem irá gerir a nossa ordem no próximo triênio. Me chamo Rodrigo Cirarrata, sou nascido em Três Lagoas, sou casado com Carolina Cirarrata, pai de Lourenço. Me formei em Direito na Universidade Federal do Matroso do Sul, aqui em Três Lagoas. Sou advogado há praticamente 10 anos na comarca. Desde quando ingressei na nossa advocacia, me preocupei com a nossa OAB, fazendo parte de comissões, trabalhando ativamente. Hoje faço parte da atual gestão como secretário-geral, onde tem o doutor Gustavo Gotardi como presidente, doutor Tiago como vice. Só que temos uma campanha própria. Hoje não estamos aqui como inimigos, mas como adversários. Atualmente estou na campanha com a diretoria, eu como presidente, doutor Isabel Stout como vice, doutor Horson Rimmel como secretário-geral, doutora Pâmela como tesoureiro, doutor Cris Gazotto e mais brilhantes conselheiros que nos acompanham. E essa nossa campanha é no intuito de trazer ao advogado aquela sensação de que a OAB está ali por ele novamente. Então, a chapa, todos pela ordem, pede o voto de confiança de vocês, todos os advogados. Então, obrigado, candidato. Fala, então, de Rodrigo Cira Rata. Dois minutos também para o candidato Tiago Martinho poder se apresentar aqui nesse debate. Bom dia, Rúdia, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham através do Grupo RCN de Comunicação, em especial a todos os advogados que, preocupados com a nossa querida instituição, acompanham esse debate para poder tomar conhecimento das propostas dos candidatos aqui da subseção de Três Lagoas Brasiliana de Selvíria e, assim, poder tomar a decisão correta no próximo dia 19, quando ocorrerá as nossas eleições da OAB. Meu nome é Tiago Martinho, eu sou advogado há 12 anos, aqui na nossa comarca de Três Lagoas, pai do Raul, marido da Maísa, com muito amor pela profissão, participo há mais de oito anos da nossa querida OAB, primeiro nas comissões e depois eleito no último pleito eleitoral como vice-presidente da nossa subseção, na honrosa companhia do meu querido presidente Gustavo Gotardi, que hoje também, novamente, nos acompanha nessa eleição, apoiando a nossa candidatura. Também na companhia da querida Jaqueline, da querida Vanessa, que comigo e o Gustavo compunham a diretoria, além do Rodrigo, que também aqui está e tem o meu respeito e a minha consideração. Eu espero poder, nesse espaço dedicado pelo Grupo RCN, apresentar as nossas propostas, debater de forma sempre propositiva, para que a advocacia possa tomar a decisão correta. Me formei no ano de 2007, já passei um tempo realizando especializações e, antes disso, desenvolvi a atividade de agente penitenciário e, antes de agente penitenciário, de inspetor de alunos, onde eu pude, com muito esforço e dedicação, felizmente, conseguir arcar com os custos da minha faculdade e estar aqui diante de vocês para que possa, se assim for a vontade dos advogados, representá-los pelos próximos três anos. Bom, quero agradecer, então, aos candidatos, Rodrigo Cirarrata, Tiago Martinho. Quero dizer também que, no próximo bloco, a gente vai começar uma rodada importante desse debate, porque a gente vai trazer, então, pelo menos duas perguntas elaboradas pela nossa produção aqui do jornalismo do Grupo RCN de Comunicação. Informo também aos candidatos que sempre estarei informando quando chegar, faltando aí 30 segundos, não quer dizer que precisa necessariamente interromper a fala e, faltando novamente 10 segundos, farei um outro alerta, que é para, então, encerrar dentro do tempo aqui, para não sermos também injustos com um ou com o outro. Próximo bloco, então, a gente faz uma pausa agora. No próximo bloco, a gente volta com os candidatos, como eu já disse, com duas perguntas elaboradas pela nossa produção, feitas, então, seguindo a ordem de sorteio realizada com antecedência. Grupo RCN de Comunicação, o único grupo de comunicação que traz, então, esse debate importante, não só para a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Mato Grosso do Sul, mas também para toda a sociedade, haja vista também a importância desse órgão em relação a toda a nossa sociedade. Intervalo e a gente volta já já. Eu me chamo Rosilene Queira da Costa, tenho seis filhos. Nessa pandemia, a gente perdeu muitos, 200 queridos, perdemos emprego, né? Agora que as coisas vêm se ajeitando. Para muitos, pode achar que 200 reais não é nada, mas já teve vezes que eu queria 5 reais para dar um ponto para meus filhos e eu não tinha. Então, assim, esse benefício veio no momento certo e na hora certa. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer o nosso governo. RK Aspen pronto para instalar 589,90. Experimente e compre também pelo site. Vem para o Festival Grandes Marcas Todimo. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Estamos de volta, minha gente, com as eleições OAB 2021. Conforme, então, eu divulguei, já disse no bloco anterior. Neste bloco, duas perguntas foram elaboradas pela nossa produção, pelo nosso time de jornalismo. E cada candidato, então, terá dois minutos para responder. Seguindo a ordem de sorteio, feito previamente, com a presença dos candidatos ou de seus representantes, a primeira pergunta será direcionada ao candidato Rodrigo Cirarrata. E, na sequência, então, inverteremos a posição das perguntas. A segunda, primeiramente, então, será feita... A segunda pergunta será feita, primeiramente, ao candidato Tiago Martinho. Bom, Rodrigo Cirarrata, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados, o advogado escrito em outro estado da federação e que deseja exercer a profissão em outro estado, caso atue em mais de cinco processos diferentes, deve solicitar inscrição suplementar. Qual será, então, a sua posição na gestão, caso seja eleito, para intensificar maior fiscalização na observância desta regra legal que proíbe advogados de outros estados que não estão inscritos suplementarmente em Mato Grosso do Sul, cujo estado faz divisa com São Paulo, obviamente, a gente já sabe disso. considerando que uma infinidade de advogados, então, advogam na comarca aqui de Três Lagoas sem observar essa limitação. Rude, excelente questionamento. A OAB tem como finalidade, uma delas, a proteção do cidadão. O advogado que atua dentro de nossa comarca, dentro do nosso estado, sem a devida regularização, ele não está só prejudicando a advocacia, ele prejudica o cidadão. Existem sentenças julgadas em Rondônia que chegam a indeferir a petição inicial do advogado por falta de postulatória, capacidade postulatória do advogado. Então, prejudica o direito do cidadão, em primeiro. Já quanto à advocacia, há esses advogados que atuam sem suplementar, sem a devida regularização na nossa comarca, eles acabam tirando fatia do mercado de trabalho dos advogados da nossa subseção. Essa fiscalização tem que ser intensa. Já no primeiro dia da nossa gestão, quando assumirmos, será feita uma força-tarefa junto aos tribunais, junto ao órgão distribuidor, para que façam essa fiscalização. E ainda, junto à comissão, será aberto um canal de denúncias, em que os advogados denúnciam, e essa comissão fará essa fiscalização, trazendo para a nossa subseção a informação, e será dado, e se com isso, terá tomado as medidas cabíveis contra esse advogado. Protegendo, assim, principalmente o jovem advogado, que tem o seu mercado de trabalho tolido por advogados de fora. Então, para que conseguimos efetivar isso, no dia 19 do 11, dê um voto de confiança à nossa chapa. A chapa 11, da Raquel Magrini, e a 20, do Rodrigo Serrata, em Três Lagoas. Bom, essa foi, então, a resposta do candidato Rodrigo Serrata. Repito a pergunta ao candidato Tiago Martinho. Seguindo, então, a ordem do sorteio, feito, então, previamente, aliás, perdão, deixa eu só ler aqui. De acordo, então, com o Estatuto da Ordem dos Advogados, o advogado inscrito em outro estado da federação, e que deseja exercer a profissão em outro estado, caso atue em mais de cinco processos diferentes, deve solicitar inscrição suplementar. Qual será, então, a posição da sua gestão, caso seja eleito, para intensificar maior fiscalização na observância desta regra legal, que proíbe advogados de outros estados, que não estão inscritos suplementarmente em Mato Grosso do Sul, cujo estado faz divisa com São Paulo, considerando que uma infinidade de advogados advoga na comarca de Três Lagoas, sem observar esta limitação. Excelente questionamento, Rude. A segunda subseção da OAB de Três Lagoas, ela abrange as cidades de Brasilândia, Selvíria e Três Lagoas. As três cidades são cidades que fazem fronteira com outro estado da federação. É absolutamente relevante a fiscalização para que, quando o advogado passar dos cinco processos por ano que ele pode ter em outro estado, a OAB possa cobrar desse advogado a sua inscrição nos quadros da nossa subseção e do nosso estado, para que também possa ser submetido ao nosso Tribunal de Ética e Disciplina a fiscalização da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É natural que, em regiões fronteiristas, os advogados advoguem tanto no estado de origem quanto no outro estado. Felizmente, nós temos esse exemplo na nossa própria chapa, composta, inclusive, com um advogado que possui inscrição suplementar na OAB de Três Lagoas, dando o exemplo, mesmo sendo originário de outro estado, para que todos aqueles que atuem na nossa comarca, na nossa subseção, venham a realizar a sua inscrição também aqui, onde desempenha boa parte do seu trabalho. Uma questão que causa preocupação é que, quando o advogado não realiza essa inscrição, ele também acaba realizando uma concorrência desleal com os advogados que estão na nossa subseção originariamente. É natural que, a princípio, o advogado, quando começa a trabalhar na nossa subseção, tenha poucos processos, dois ou três, e não tenha realizado a sua inscrição suplementar. Mas, a partir do momento em que ele passa dos cinco processos, deve obedecer a nossa lei e o nosso regramento. Para que isso seja fiscalizado, nós precisamos trabalhar junto aos órgãos públicos. É necessário que o próprio Poder Judiciário nos auxilie nessa tarefa. Eu tenho certeza que iremos realizá-la com o apoio do próprio Poder Judiciário. Muito obrigado, candidato. E, olha, agora, então, invertendo a ordem, como foi dito anteriormente, como eu expliquei aqui aos candidatos, também aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Cultura FM. Agora, direciono a segunda pergunta ao candidato Tiago Martinho. Essa pergunta, candidato, para a gente otimizar o nosso tempo, candidatos, aliás, para a gente otimizar o nosso tempo, ela foi elaborada em duas partes. A primeira é o seguinte, qual será a posição da OAB em relação à defesa das prerrogativas dos advogados e como a OAB vai fortalecer mais o exercício da advocacia perante, então, o Judiciário solicitando mais celeridade no andamento dos processos nas comarcas do interior? Tiago Martinho. Rui, e a todos que nos assistem, nos acompanham, eu fico muito à vontade em falar sobre defesa de prerrogativas profissionais, porque tem uma história na defesa das prerrogativas profissionais dos advogados na nossa subseção. O último caso, agora, recentemente, tive a felicidade de, nomeado pelo presidente Gustavo Gotthard, poder atuar, inclusive, no nosso Tribunal de Justiça, na defesa de prerrogativa profissional violada de advogado. A OAB atuou na defesa em primeiro grau, na defesa em segundo grau desse advogado, realizando entrega de memorial, sustentação oral em sessão de julgamento, despacho com os desembargadores, para que eles ficassem convencidos de que aquele advogado teve uma prerrogativa violada. É com naturalidade que nós realizamos esse trabalho, porque a missão da advocacia, quando representa os advogados através da OAB, é a defesa intransigente das prerrogativas profissionais. Os advogados de Três Lagoas Brasiliana de Selvíria podem contar com o nosso grupo para realizar essa defesa, como já temos feito, desde o primeiro momento em que assumimos a OAB, e antes disso, quando estávamos nas comissões. A celeridade na tramitação dos processos judiciais é algo que é imprescindível para a boa prestação jurisdicional. Já dizia, salvo engano, saudoso Rui Barbosa, de que a justiça lenta não são essas palavras exatas, mas a justiça lenta não é justiça, é injustiça. A OAB do Mato Grosso do Sul, ela conta com o canal SOS Morosidade, onde os advogados podem ali fazer a reclamação para que os seus processos tenham a tramitação célere, como se espera. Mas, além disso, na nossa subsessão, nós vamos implementar como proposta, já colocamos e divulgamos, a ouvidoria acerca da expedição de Alvaraz, para que não haja atraso. Bom, muito obrigado, então. A resposta aí do Tiago Martinho. Repito a pergunta ao candidato Rodrigo Cirarrata. Qual será, então, a posição da OAB Mato Grosso do Sul em relação à defesa das prerrogativas dos advogados e como a OAB vai fortalecer mais o exercício da advocacia perante o Judiciário, solicitando mais celeridade no andamento dos processos nas comarcas do interior? Rúdi, questão importante essa para a advocacia e para a sociedade. As prerrogativas não têm que ser defendidas só como para os advogados. Ela é uma defesa do direito do cidadão, em primeiro. A nossa gestão tem como proposta o fortalecimento da nossa comissão de prerrogativa. Uma comissão de prerrogativa forte tem o colegiado para decidir, o colegiado para atuar. E essa nossa comissão será cobrada dela o pronto atendimento ao advogado. Terá um canal 24 horas para essa comissão. Para quê? Para que essa celeridade no atendimento ao advogado quebre o ciclo de violação de prerrogativas e nota de repúdio. E ainda será feita a judicialização para responsabilizar o violador. Para que se quebre esse ciclo. A nossa gestão vai colocar a mão nesse vespeiro. E quanto à celeridade processual dos nossos tribunais, a própria subsessão terá que trabalhar em conjunto com a seccional tendo um canal aqui, uma comissão para isso. Para quando o advogado chegar com a sua sua questão, pedido para essa comissão. E quem fará essa cobrança será a comissão ao judiciário. para não ficar expondo o advogado. Então, a subsessão na nossa gestão será uma coletividade que irá cobrar o judiciário. Então, para que isso se efetive, pedimos novamente o voto de confiança dos advogados da nossa subsessão. Bom, agradeço, então, a resposta. Está aí a resposta do candidato Rodrigo Sirarrata. Vamos encerrar este segundo bloco de quatro blocos que teremos desse debate entre os candidatos. Rodrigo Sirarrata e Tiago Martinho. Candidatos, então, à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Três Lagoas, que representa Selvíria, Brasilândia e Três Lagoas. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, a gente volta com o debate direto, perguntas entre si. Os candidatos poderão fazer pergunta entre si. Cada candidato, então, fará duas perguntas numa só rodada. Fica por aqui. Este é o seu TVC Agora e o debate das eleições OAB 2021. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. TRCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCN Negócios. TRCN Esportes. Ainda hoje, meio-dia e meia. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que, de fato, está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta com o debate com os candidatos à presidência da OAB Três Lagoas. Repetindo, então, OAB, subsessão Três Lagoas, que representa, além de Três Lagoas, representa Selvíria e Brasilândia. A partir de agora, os candidatos farão perguntas entre si. Cada candidato fará duas perguntas numa só rodada. A pergunta precisa ser feita dentro de um minuto e a resposta terá, no máximo, dois minutos com o cronômetro na tela. Além disso, serão disponibilizados mais um minuto para réplica e mais um minuto para tréplica. A ordem das perguntas seguirá o resultado do sorteio realizado no dia 5 do 10 e depois faremos aí um intervalo. Estamos buscando, assim, sermos o mais justo e imparcial possível, que é uma das características do grupo RCN de Comunicação. Começamos, então, com a pergunta do candidato Rodrigo Cirarrata. Candidato, um minuto para a sua pergunta. Sim. Queria perguntar ao candidato Tiago. Eu tive acesso ao seu folder de propostas e, olhando ele, eu não encontrei nenhuma proposta que fale sobre a valorização dos honorários. Então, a sua gestão, eu não vi a preocupação, pelo menos nas propostas. Mesmo frente a essa grande crise econômica que o nosso país está passando, como efetivamente a sua gestão vai se preocupar com a valorização dos honorários dos advogados? Bom, temos aí, a partir de agora, então, dois minutos para o candidato Tiago Martinho fazer a sua resposta. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rude. Obviamente, a valorização dos honorários advocatícios é uma luta constante da nossa instituição. O nosso folder de propostas foi elaborado de forma bastante objetiva através da visita aos escritórios de advocacia, conversando com os advogados no dia a dia para poder elaborar dentro do nosso cronograma dez propostas especiais, digamos assim, para serem apresentadas de uma forma bem simples. Mas o nosso programa de propostas não se resume a isso. Obviamente, temos a preocupação com a valorização dos honorários advocatícios e isso, no nosso dia a dia, será tratado, inclusive, com o poder judiciário responsável, por vezes, para a aplicação, responsável pela aplicação dos honorários sucumbenciais nos processos judiciais. Mas não é porque não está no nosso folder de dez propostas, que tem uma alusão ao nosso número 10 de campanha, que não será tratado. Até porque uma outra proposta nossa é dar continuidade à realização dos nossos convênios com outros órgãos, instituições, com os convênios através da Caixa de Assistência aos Advogados do Mato Grosso do Sul, que vem colaborando muito para que o valor da anuidade aos advogados seja diminuído, digamos assim, no momento do seu pagamento. Hoje, por exemplo, um advogado que possui um filho na escola conta com 15% de desconto aqui na nossa subsessão de Três Lagoas. Isso, se for colocado na ponta do lápis, dá um desconto ao advogado maior do que a própria mensalidade, a própria anuidade que ele arca na nossa instituição. Então, obviamente, o folder de 10 propostas tem alusão ao nosso número 10 e foi tratada diretamente com a advocacia, mas não é porque não está ali que não será tratada. Bom, seguindo então as regras do nosso debate, o doutor Rodrigo Serrata tem então direito a um minuto para a réplica. Então, candidato, demonstra que no seu folder houve maior preocupação com o número 10 do que a valorização dos honorários do advogado. Desde o início da nossa campanha, nós tivemos essa preocupação com a valorização dos advogados. Temos a proposta da fiscalização da subsessão do advogado que atua por mais cinco processos aqui, isso já vem sendo trazido para a gente. A nossa comissão de correspondências será reforçada para que haja fiscalização, para que haja melhor orientação do jovem advogado. Então, desde o início, candidato, a nossa chapa teve essa preocupação com o advogado da valorização e não a preocupação simplesmente a alusão a um número de chapa. Bom, direito de réplica para Tiago Martinho. Rodrigo, nós nos preocupamos em realizar o folder e divulgá-lo. Eu não vi o seu. Acho que quase ninguém viu, porque conversando com os colegas ontem em nossa reunião, com a presença maciça da advocacia, ninguém sabe quais são as suas propostas. Você simplesmente não propõe. A única proposta que eu ouvi, e nós trataremos depois, quando eu tiver a oportunidade de lhe questionar, é sobre uma área de lazer. Além disso, ninguém sabia quais são as propostas que você está realizando. Nós temos a preocupação de divulgar as nossas propostas, apresentá-las para a advocacia. Não é porque, como eu disse, não está no folder que não será tratado. Até porque as propostas e a realização, a efetivação do que é cobrado pela advocacia é feito também no dia a dia. Não se limita ao momento de campanha. É no dia a dia, no trabalho da subsessão, que quando chega uma demanda, o advogado deve atuar imediatamente, quando representante da OAB, na defesa da classe. Bom, então, como foi dito no início desse bloco, serão duas perguntas que cada candidato poderá fazer. Iniciamos seguindo a ordem do sorteio. Começamos, então, com o candidato Rodrigo Cirarrata e invertemos agora para essa segunda pergunta. O candidato, então, Tiago Martinho, agora o senhor, então, tem um minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Rodrigo Cirarrata. Rodrigo, eu vou sintetizar duas perguntas em uma dentro desse tempo de um minuto. Primeiramente, como eu disse, a única proposta que eu ouvi apresentada pelo seu grupo é de uma área de lazer para a advocacia. Em 2012, eu estive lá no Empório da Lagoa, onde o mesmo grupo que o senhor apoia hoje na seccional dizia que iria implementar uma área de lazer para a advocacia. Em 2012, tem nove anos que isso aconteceu. Depois disso, eles renunciaram e não implementaram. Eu quero saber se nesse período que eles tiveram na gestão da OAB não foi possível que eles implementassem esse projeto que propuseram aqui em Três Lagoas para a advocacia. E agora, qual é a diferença, o que permite que eles realizem se eles vão terminar os seus mandatos? Além disso, qual é a importância para o senhor do Conselho Seccional e dos advogados de Três Lagoas que vão representar Três Lagoas no Conselho Seccional na chapa que o senhor apoia? Dois minutos, então, para a resposta do candidato Rodrigo Cirarrata. Aliás, perdão, é dois minutos, dois minutos, me desculpem. Dois minutos, então, para a resposta do candidato Bom questionamento, Tiago. Primeiro, eu vou falar, as nossas propostas são apresentadas nas nossas reuniões. Se o senhor quiser, na próxima, eu te mando um convite, o senhor vai ouvir lá. Quanto ao folder, vai ser disponibilizado os advogados e alguns já têm. Segundo, quanto a essa área de lazer de 2012, também foi feito, quando a gente foi na nossa gestão, um dos nossos propostos também era a implementação da área gourmet até o Armando nos ofereceu. Também não foi feito. Então, nós temos assim, são promessas de pessoas que não me ligavam ainda na época. Esse projeto foi viabilizado pela nossa turma. E aí, quando chegamos à seccional da Dra. Raquel Magrini, eu não estava falando de projetos vazios. Eu tenho conta, fiz matemática disso. Na época do Gusmão, nós fizemos, eu participei da gestão e fiz com a comissão de uma reforma da sede. Gastamos um valor alto lá. Nessa nossa, sobre a gestão do Dr. Gustavo, também fizemos uma grande reforma. Também fizemos reforma nas delegacias, nas salas de atendimento. Então, a seccional tem condição de fazer isso. E o que acontece? Tínhamos outros projetos e outras coisas mais importantes. Então, hoje, essa área de lazer para os advogados foi questionada por todos. e quanto aos advogados, o senhor está perguntando da chapa, da seccional que eu apoio, tanto a chapa da adversária dela, do Bito, tem grandes advogados de Tralagoas, atuantes aqui na Tralagoas. A chapa da Dra. Raquel Magrini também tem grandes advogados em Tralagoas, todos atuantes. Então, são participativos da nossa OAB. Então, Dr. Tiago, essa é a habilidade do nosso projeto. Existe e dá para se fazer. Candidato Tiago Martinho, o senhor tem, então, um minuto para a réplica. Creio que o Rodrigo não tenha frequentado as nossas reuniões quando tratamos da questão da área gourmet, que já foi aprovada com verbo, inclusive, da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul para ser realizada aqui em Três Lagoas. Vivemos um período de pandemia. Nesse período de pandemia, a nossa prioridade foi a implementação do co-work para que servisse aos advogados de Três Lagoas gratuitamente para poderem trabalhar com dignidade e buscando honorários justos e utilizando toda a estrutura da ordem dos advogados. Essa área gourmet está aprovada, Rodrigo. Ela está lá e o senhor pode, inclusive, entrar em contato com a Caixa de Assistência e perguntar ao Dr. José Armando se ela está ou não aprovada. Me surpreende o senhor não saber dessa informação, pois faz parte ali da gestão. Agora, com relação ao fato das pessoas não te ligarem antes e apenas agora o senhor tomar conhecimento dessa área de lazer naquela eleição passada, fico surpreso. O candidato Rodrigo Serata também tem direito a um minuto agora para a tréplica. Nessa reunião em 2012, Tiago, eu acompanhava outro time. Agora, se o senhor já fazia parte daqui, ele não era, eu não sabia. e bom que tem o dinheiro para fazer a nossa área gourmet. Significa que o meu projeto não é tão vazio. A nossa seccional e o Conselho Federal, eles conseguem avalizar esse projeto nosso também, da área de lazer. Então, isso demonstra que o meu projeto é viável. Não estou fazendo fantasias para os advogados. Então, veja, advogado de Trilagoas, que a verba existe, tem condições de ser feita. Simplesmente, temos que ver o local e pôr ao coletivo da advocacia o que vai ser feito com esse valor. E assim, quando o coletivo da advocacia da nossa subsessão souber o que vai ser feito, onde vai ser feito e como vai ser feito, doutor Tiago, aí sim, nós podemos falar que a decisão é do advogado de Trilagoas. Bom, vocês viram aí, cada candidato pode fazer uma pergunta, tendo direito à réplica e também à tréplica. Vamos agora, então, à segunda rodada de perguntas neste bloco. Como no início desse bloco a primeira pergunta foi dada, logicamente, ao candidato Rodrigo Sirarrata, a partir de agora, nesta segunda rodada, quem tem direito de fazer a pergunta é o candidato Tiago Martinho, que foi, então, o segundo a fazer a pergunta na rodada anterior. Tiago Martinho, o senhor tem, a partir de agora, um minuto para a sua pergunta. Rodrigo, durante o nosso período de trabalho junto à subsessão de Três Lagoas, buscamos com o presidente Gustavo estabelecer relacionamentos com as outras instituições, com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. A dignidade da profissão dos advogados passa também por ele ter um local adequado e apropriado, como reza o artigo 7º do nosso estatuto, nos outros órgãos públicos. E o Poder Judiciário, o Poder Executivo devem destinar espaços para a advocacia. Agora, está em curso uma reforma na Justiça do Trabalho e também estará em curso uma reforma na nossa sala da OAB na Justiça do Trabalho. Fizemos a sala na Polícia Federal, na Penitenciária Feminina, está em conclusão na Penitenciária Masculina e nós vamos avançar com relação a isso. eu não conheço nenhuma proposta sua para que nos outros locais a OAB e a advocacia tenha espaço. Dois minutos, então, para a resposta do candidato Rodrigo Cirarrata. Candidato, o senhor citou que nós temos espaço nas delegacias, nós temos espaço nas salas, nos tribunais, nós temos espaços para atendimento. O que outros locais o senhor quer dizer com isso? Ficou vago. Agora, a nossa gestão, quando encampamos ela com o doutor Gustavo, quando eu fiz parte na eleição passada e fizemos promessas de campanha, tínhamos projetos, o projeto do escritório compartilhado, a reforma do anfiteatro, a reforma da nossa sede, o diálogo entre as instituições, a criação da sala nas delegacias, a reforma da sala no presídio, e isso foi o projeto que eu encampei junto com o doutor Gustavo. Esses projetos foram realizados. O voto de confiança que os advogados nos deram na eleição passada, cumprimos com eles e tem que cumprir novamente agora. Esses são os tipos de projetos. Agora, outras salas, outros locais, ficou vaga a questão do senhor. Agora sim, se a advocacia houver necessidade em outros lugares, será que ser feito implementado? Será levado ao nosso conselho, será deliberado sobre isso e, se quiser, vamos ter que ser feito. A decisão, ela é do conselho nosso. A decisão é dos advogados da subseção. Entendeu? Não é a decisão, não é do Rodrigo. Então, a partir do momento que houver necessidade em algum lugar de alguma melhoria, de alguma instalação de alguma sala, a advocacia da nossa subseção pedir isso, será levado ao conselho, o colegiado irá decidir e iremos executar. E esse tipo de decisão colegiada é o que queremos. Então, para isso, novamente, peço o voto de confiança de vocês novamente no dia 19 do 11, na chapa da Raquel Magrini 11 e na chapa do Rodrigo Serrata 20. Bom, Tiago Martinho também, a partir de agora, então, tem direito a um minuto para a réplica. Rodrigo, eu fico surpreso que você não consiga dizer um lugar onde seja necessário a construção de uma sala para a advocacia. Anotando aqui, enquanto você respondia, eu consegui enumerar 4 em menos de 30 segundos. O PROCON, o INSS, a Penitenciária de Regime Semiaberto e o DEPAC, onde o advogado, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o advogado se dirige para a lavratura de alta de prisão em flagrante e não há um local adequado para que possa conversar com o seu cliente e receber um tratamento digno. Muitas das vezes, ele tem que ficar do lado de fora para que depois possa desenvolver o seu papel sem um local adequado. Nessa gestão, nós fizemos muito. Buscamos implementar onde nós conseguimos. Nós vamos dar continuidade a isso, porque no dia a dia, nós sabemos que a UAB deve ampliar o seu espaço de participação na sociedade, dando dignidade ao advogado. Bom, seguindo então o nosso roteiro, o candidato Rodrigo Serrata tem um minuto para a tréplica. Candidato, esse tipo de solicitação e construção foi levado ao nosso conselho? Porque se o senhor está dizendo que eu não tive ciência disso, eu acho que o conselho também não teve. Então, quando o senhor fala que eu, dentro da diretoria, não tive conhecimento desse tipo de reclamação, eu acho que tem que dizer que eu, o pessoal do Rodrigo. Eu acho que o colegiado não teve ciência disso. Então, como eu disse, a partir do momento que o senhor trazer para nós esse tipo de reclamação, levar ao colegiado, ao nosso conselho, houver deliberação, será feito. Porque a coletividade tem que decidir o que vai ser feito ou não. Onde vai ser feito, onde os nossos recursos, que é de todos, tem que ser implementado. Então, eu não saber é até complicado, porque eu acho que o conselho tinha que saber disso também e isso ia estar na ata das nossas reuniões. Bom, seguindo o nosso roteiro, que já foi previamente comunicado, elaborado e mostrado também aos candidatos previamente, ambos concordaram com tudo que a gente programou para seguir aqui. agora a pergunta é do candidato Rodrigo Serahata. Candidato, o senhor tem um minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Tiago Martinho. Candidato, mais uma vez voltando ao seu folder de dez propostas, uma delas é incentivar a mulher advogada a participar mais dos conselhos, a participar mais da nossa subsessão. Só que o que acontece, o senhor, diferente das seccionais, das grandes sete subsessões, o senhor tem como vice um homem, são dois homens na presidência, apesar de ter mulheres brilhantes dentro da sua chapa, advogadas muito atuantes. Não é nada contra o doutor Acamine, que é um excelente advogado, professor brilhante, amigo meu de infância, mas você não acha que ficar só na escrita do incentivo é vazio? Que nós temos que incentivar, como eu incentivei a doutora Isabela Stout a estar na presidência comigo hoje, doutor Tiago? Ao candidato Tiago Martim, então, dois minutos para a resposta. Mais uma vez, é surpreendente o posicionamento do doutor Rodrigo, porque hoje ele faz parte de uma diretoria na qual eu sou o vice-presidente, o doutor Gustavo é o presidente, e até pouco ele fazia questão em dizer que participou dessa diretoria, que tem duas outras brilhantes advogadas mulheres que conosco a compõem, a doutora Vanessa e a doutora Jaqueline. Fico muito feliz em poder contar com o apoio de todos da diretoria, com exceção do próprio doutor Rodrigo. A nossa chapa, hoje, ela é composta também de outras três mulheres na diretoria, a doutora Dani Almeida, a doutora Sônia Prado e a doutora Vanessa, que conosco permanece. Então, a maioria da nossa diretoria é composta por mulheres, e o nosso conselho equilibrado com metade mulheres e metade homens. Temos mais mulheres, portanto, na nossa chapa do que homens. A participação feminina, nós vamos garantir que ela seja igualitária, inclusive nas comissões. Por isso, doutor Rodrigo, nós incentivamos, sim, a participação, inclusive nessa gestão e continuaremos a incentivar na gestão que o senhor faz parte e que tem um presidente, o homem, e o vice-presidente, o homem. Então, utilizar o fato de uma mulher como vice-presidente exclusivamente como argumento político, muito me surpreende, muito me surpreende. E o senhor sabe que em todo esse período em que nós estivemos à frente da OAB, nunca houve nenhum tipo de desmerecimento a qualquer colega advogada, pelo contrário, nós buscamos sempre incentivar a participação da mulher advogada no nosso dia e dia. eu gostaria também de dizer que durante a nossa campanha, durante a nossa visita às advogadas e advogados de Três Lagoas, nós também ouvimos qual a intenção de participação de cada um deles junto à nossa gestão, se assim a advocacia nos escolher. Candidato Rodrigo Serahato, o senhor tem um minuto a partir de agora para a sua réplica. Me surpreende, candidato Tiago, se eu falar que a gente utilizou isso como forma política. A chapa do senhor não tem a maioria de mulheres, porque existe a paridade, tem que ser 50% no mínimo de cada gênero, ou praticamente não registraria a sua chapa. Essa paridade, ela foi estabelecida pelo Conselho Federal para essa eleição. E assim, me surpreende se eu falar que é argumento político, porque o seu candidato na senhora também tem uma mulher, a outra candidata tem uma mulher, as outras chapas das grandes sete subsessões tem um homem e uma vice, entendeu? Então, o que acontece? Nós, tendo as mulheres dentro da nossa chapa, incentivamos a doutora Isabelle Stout a estar junto comigo na presidência. Isso é incentivar, é dar o exemplo da paridade. Doutor Tiago. Bom, a gente tem então um minuto para o candidato Tiago Martinho ter a sua réplica. Doutor Rodrigo, a nossa chapa não teve nenhuma notificação da comissão eleitoral acerca de não obedecer ao critério de gênero. Não sei o que aconteceu a partir daí, nós não impugnamos os colegas advogados, nós sempre buscamos seguir com a nossa campanha de forma propositiva e ter um debate sadio como estamos fazendo aqui no Grupo RCN de Comunicação. Com relação à chapa nossa da seccional, fico muito feliz em dizer que a doutora Camila Bastos é a nossa candidata a vice-presidente e o doutor Bito Pereira número 22 candidata a nosso presidente. Mas eu não vi ele utilizar isso como argumento político para atacar outro candidato durante o debate dizendo isso, olha, eu tenho uma mulher, você tem um homem. Eu acho que não tem cabimento uma discussão dessa natureza. E a nossa chapa é sim composta de maioria mulheres porque se o conselho são 15 homens e 15 mulheres e temos ainda as comissões e temos ainda a conselho seccional, o senhor vai ver que no final haverá a maioria mulheres. Bom, estamos encerrando esse bloco de perguntas diretas entre os candidatos à presidência da OAB, Mato Grosso do Sul, subsessão aqui de Três Lagoas que representa Selvira e também Brasilândia. Ao meu lado esquerdo o candidato Tiago Martinho, ao meu lado direito Rodrigo Cirarrata, a gente vai para o intervalo mas volta já já com muito mais para você. Não sai daí não, este é o seu TVC agora nas eleições OAB 2021 onde quem está acima de tudo apostando e apoiando esse debate e também essa eleição é o Grupo RECN de Comunicação com uma responsabilidade porque juntos a gente sim faz a diferença. Intervalo e a gente volta já já. Saúde da família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama cuida Após investir quase um bilhão de reais em auxílios durante a pandemia O governo de Mato Grosso do Sul segue seu compromisso com toda a população Agora reduzimos o ICMS da conta de energia zerando o impacto da bandeira vermelha e da bandeira de escassez hídrica para o sul matogrossenses Somos o único estado do país a adotar a medida proporcionando alívio no orçamento familiar e no custo de produção das empresas É a retomada de Mato Grosso do Sul crescendo juntos com responsabilidade Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Estamos de volta minha gente para você que está aqui no TVC agora desde o segundo bloco já percebeu então que a gente está com o debate com os candidatos à presidência da OAB Mato Grosso do Sul subsessão Três Lagoas repito que é responsável que representa Selvíria Três Lagoas e também Brasilândia aqui no estúdio com a gente consegui abrir um pouco a imagem aí meu querido Rosildo para a gente mostrar os candidatos que estão aqui com a gente no estúdio de hoje Rodrigo Cirarrata e também Tiago Martim você está podendo acompanhar esse debate a presidência dessa instituição tão importante e tão representativa na nossa sociedade o grupo de comunicação reforça a importância desse debate porque entende que é muito relevante para toda a sociedade e abre esse espaço para que os candidatos à presidência então dessa entidade como já disse tão representativa possam vir aqui expor as suas ideias e também propostas neste bloco Rodrigo Cirarrata e também Tiago Martim poderão então dar as suas considerações finais continuando então seguindo a ordem do sorteio feito com antecedência as considerações finais então agora Rodrigo Cirarrata terá dois minutos primeiro quero agradecer o espaço e todos que dedicaram o seu tempo a nos assistir para ver as nossas ideias as nossas propostas o nosso exemplo é eu sou um advogado que antes de advogado eu fui barbeiro iniciei minha advocacia do zero então eu sei da dor de quem começa sem um escritório rodando eu sei da dificuldade do jovem advogado o que que acontece para isso nós estamos em fazer criação do nosso conselho da jovem advocacia em Traslagoas para que o jovem advogado possa dar a pauta do jovem advogado porque eu já estou há 10 anos advogando eu já não consigo olhar com os olhos de hoje o advogado jovem então ele tem que olhar por ele ajudar ele dar a pauta é nós estamos aqui com a nossa chapa dando o exemplo da paridade não só letras mortas nós estamos querendo devolver a advocacia da nossa subsessão a sensação de que a advocacia a OAB está ali por vocês que a OAB está ali por todos essa é a sensação que queremos devolver então a parcela advogados que acompanham a nossa chapa todos pela ordem tem esse objetivo uma gestão mais aberta uma gestão mais inclusiva uma gestão voltada a todos os advogados 30 segundos então por isso nós pedimos o voto de confiança de vocês para que podemos olhar pelas nossas prerrogativas que podemos valorizar os honorários dos nossos advogados cuidar do jovem advocacia para que ele não feche seus escritórios então pedimos o voto de vocês para Raquel Magrini 11 na seccional e para Rodrigo Cirarrata 20 em Três Lagoas contamos com o seu apoio esperamos vocês na vitória dia 19 agora as considerações finais do candidato Tiago Martinhos dois minutos obrigado Rodinei obrigado ao grupo RCN de comunicação obrigado Rodrigo por esse debate que nós fizemos de forma produtiva sem ataques de natureza pessoal sendo propositivo para a advocacia e para todos que nos acompanham obrigado a todos os advogados que interessados nas eleições da nossa subseção e do futuro da nossa OAB dedicaram seu tempo para acompanhar esse debate através da TVC e dos outros meios de comunicação YouTube Facebook enfim peço aos advogados que conheçam as nossas propostas nós estamos apresentando o nosso folder e enviando ele para toda a advocacia e estamos dispostos a conversar sobre elas ampliá-las como sempre fizemos como fizemos na eleição passada e propostas reais propostas que podem ser efetivadas o início da advocacia é difícil eu comecei alugando uma sala e um escritório aqui em Três Lagoas pedindo exoneração do cargo de agente penitenciário com o qual eu pude pagar a minha faculdade e iniciando a minha vida como todos os advogados jovens iniciam com dúvidas com incertezas pude contar com os colegas para me auxiliarem nesse período e a UAB estará auxiliando os advogados inclusive com a proposta que nós temos do workshop a cada 30 dias ou 60 dias entre advogados mais experientes e advogados mais jovens para que a troca de ideias possa favorecer o crescimento na profissão de todos os advogados de Três Lagoas nossa chapa é composta de forma heterogênea desde dos advogados que possuem 20 anos de profissão até aqueles que possuem pouco mais de 3 anos de profissão deixando claro que o debate será heterogêneo e que todas as vozes serão ouvidas em todas as áreas do direito buscando sempre o atendimento à advocacia peço aos senhores a todos os advogados a todas as advogadas de Três Lagoas que votem chapa 10 na subseção chapa 22 na seccional no dia 19 bom estamos encerrando o debate com os candidatos Rodrigo Sirarrata e Tiago Martinhos a presidência da OAB Mato Grosso do Sul subseção Três Lagoas que representa Três Lagoas Selvíria e também Brasilândia a eleição será no dia 19 de novembro das 9 da manhã às 17 horas e logicamente a gente deseja que ambos os candidatos tenham aí ciência da importância desse cargo pleiteado e logicamente a representatividade que vocês terão e a importância que vocês terão diante não só da ordem dos advogados mas também por toda a nossa sociedade agradeço ao Rodrigo Sirarrata Tiago Martinhos e a você que me acompanhou aqui pela tela da TVCHD canal 13.1 cultura FM 106.5 e também através das nossas redes sociais Facebook também YouTube meu muito obrigado bom final de semana segunda-feira a gente volta com muito mais para você aqui no seu TVC Agora